Hoje trazemos um relato inspirador da nova parceira da Escola Nacional de Judo e Associados, que nos lembra das palavras do autor Cristian Barbosa em sua incrível Teoria da Tríade do Tempo. Comecei minha carreira em uma empresa de contabilidade, que sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Eles usavam a tecnologia em todas as fases do negócio e eu aprendi muito lá. Mais tarde, mudei para o departamento jurídico de outra empresa e adivinem, eles tiveram que se adaptar e aprender a usar também a tecnologia. Agora estou na área do Judo e percebi que a história se repete. Não podemos ficar para trás, o mundo está evoluindo e a tecnologia é a chave para o sucesso em qualquer campo. Assim como o Cristian Barbosa ensina, o tempo é nosso recurso mais valioso e a nossa nova parceira está investindo o tempo dela de maneira inteligente, escolhendo a Escola Nacional de Judo e Associados e a nossa incrível ferramenta, o Fuji. O que você está esperando? Junte-se a nós, assim como a nossa nova parceira, e faça parte dessa jornada emocionante, alinhando a sua vida com os princípios da tríade do tempo. O Fuji está aqui para guiá-lo no melhor caminho.